Agora sim E vamos Lá para a nossa apostila É o nosso assunto Que ficou da última aula Então oitavo ano Demora para Carregar aqui Dá para ver a apostila aí pessoal? Sim Deixa eu avançar aqui Lá na parte de Probabilidade Vamos lá que a gente já chega lá Ok Aqui nós vimos Princípio multiplicativo Vimos aqui A matemática em detalhes Ficaram essas atividades para fazer aqui Não ficaram pessoal? Estão lembrados aqui? Sim Eu mandei para você No positivo Isso E aqui nós não corrigimos Chegamos a corrigir? A gente corrigiu Acho que os dois primeiros exercícios Ah é verdade Aqui dos atletas Os cinco nós corrigimos Os seis também Nas vitaminas Foi isso ou não? Aqui ficou então a página Cinquenta e seis Para corrigir Não foi? Sim Então vamos lá Vamos corrigir aqui Considerando os algarismos Um, dois, três, cinco, seis e oito Quantos números De quatro algarismos Podem ser formados? Deixa eu ver se está saindo a minha canetinha aqui Se ela está escrevendo Espera lá Professor Está escrevendo aí pessoal? Não 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 está funcionando Pode falar Joana Estou sem lápis Não dá para anotar Ixi E agora Aqui na página Cinquenta e seis Eu vou fazer o seguinte Eu vou abrir No meu manualzinho Aqui Para que vocês poderem acompanhar Aí conforme for Quem não conseguir anotar aí Tira um print aí da tela Livros Deixa eu achar aqui Tá aqui A gente já corrige já Então estávamos lá Deixa eu ver a página Cinquenta e seis Deixa eu só achá-la aqui É isso mesmo Deixa eu ampliar aqui para vocês Então vamos lá Para o primeiro Aí na página cinquenta e seis Considerando os algarismos Um, dois, três Cinco, seis e oito Quantos números De quatro algarismos Podem ser formados? Então Eu posso fazer a combinação Né? Desses números De qualquer É Maneira Vamos dizer assim Eu posso repeti-los até Na composição desse Desse número Né? Então Se eu tenho aqui Uma quantidade de Um, dois, três Quatro, cinco E seis números Eu vou fazer aquele esqueminha Das nossas seis casinhas Né? Deixa eu ver Dá para ver na luz aí Que é só Para mim está aparecendo a tela Oi Deixa eu tirar o compartilhamento Esse computador é lento Rapaz Minha nossa Aí Deu para ver? Não Sim Então o primeiro exercício É o exercício oito O exercício oito O item A Os números são Um, dois, três, cinco, seis e oito Então Os números são Um, dois, três, cinco, seis e oito Cinco, seis e oito No primeiro item então Nós temos que ver Quantos números de seis algarismos Podem ser formados Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui Vamos fazer aqui As nossas casinhas Os seis Possibilidades Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Bom, se nós podemos, né, fazer uma combinação desses números De forma a que eles possam se repetir Não tem problema de repetição para eles Nós podemos colocar aqui Na primeira casinha Seis possibilidades Na segunda Também seis Na terceira Também seis Na quarta Seis Na quinta Seis E na sexta Seis possibilidades também Então quantos números Podemos formar Com esses algarismos, né Seis Vezes seis Vezes seis Vezes seis Vezes seis E fazendo essas pontinhas, né Vamos obter aí 1296 Diferentes números, né Isso se fosse, né Uma quantidade aqui De algarismos Que fosse Um número de seis Algarismos Mas no exercício Eu estou vendo aqui Que ele está pedindo Números com quatro algarismos Então Deixa eu arrumar Que a gente vai ser contado Não com os seis Vamos fazer quatro algarismos Vamos fazer quatro algarismos Um número de seis Aí sim Aí sim Eu vou ter a parzinha aqui Da unidade Da dezena Da centena E do milhar Então são seis números Que podem se repetir Seis possibilidades Na primeira Seis na centena Seis na dezena Seis na unidade E aí sim Seis 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 Vai ser 9.296 Tudo bem Aqui pessoal Tranquilo Sim No item B Ele quer saber Quantos números De quatro algarismos Distintos Podem ser formados Então agora São algarismos distintos Eles não podem se repetir Vou fazer o mesmo esquema Dos quatro casinhas E aí o que acontece Como eles não podem se repetir Eu vou Analisar da seguinte maneira A casa aqui no milhar Tem seis possibilidades Na centena Um deles não pode mais se repetir Porque foi utilizado aqui na casa do milhar Então serão cinco Na casa da dezena Também Já usei dois algarismos Então só posso Quatro possibilidades E na casa da unidade Só vou poder ter três possibilidades Então vou fazer aqui seis Vezes cinco Vezes quatro Vezes três E fazendo essa continha aqui pessoal Trezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezezeze Vejam o que os números ímpares que nós temos aqui, pessoal, é o 1, o número 3, o número 5. Está certo? Esses são os números que nós temos ímpares. Então, o que nós podemos fazer? Nós vamos analisar da seguinte maneira, podemos construir aqui o nosso esquema de casinhas, 4 casinhas. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver quantos números são possíveis de se construir com a terminação em 1. Depois, eu tenho que ver quantos números eu posso construir com a terminação em 3. E, finalmente, quantos números eu posso construir com a terminação em 5. Porque os números todos podem terminar somente em 1, em 3 e em 5, porque tem que ser números ímpares. Vamos analisar primeiro, então, o caso do número 1. Então, aqui, para o número 1. O que acontece, então? Eu só tenho essa possibilidade de terminação com o número 1, aqui no final. Os algarismos, então, aqui no milhar podem ser 6. Depois, também podem ser 6 na cintena. 6 na nossa dezena, mas na unidade, só pode terminar com o número 1, com o único algarismo. 1. Portanto, isso vai para 6, vezes 6, vezes 6, vezes 1. Então, nós teremos aqui, pessoal, 216 números, com a terminação em 1. Depois, eu tenho que fazer a mesma análise para a terminação em 3. Então, com o 3, faço o mesmo externo, com as 4 casinhas. E agora, ele só pode terminar com o número 3. Veja, então, aqui, milhar, centena, dezena, podem variar, podem se combinar de maneira diferente, mas a unidade tem que terminar com 3, é só uma possibilidade. E eu vou ter, de novo, a mesma situação. 6 possibilidades no milhar, 6 na centena, 6 na dezena. E, finalmente, na unidade, só pode ser o número 3, uma única possibilidade. Isso aqui vai dar a mesma conta, né? 216. Que podem terminar com o número 3. O que será aí, acordar? E vocês já percebem, desse lado aqui da lousa, dá para enxergar, pessoal? Ok, ó. Se eu passar aqui um risquinho. Sim. Dá para enxergar desse lado? Bem pouco. Dá ou não? Mais ou menos. Então, vamos parar aqui em cima, tá? Isso aí, A e B. Então, continuando aqui no item C, eu vou fazer a mesma coisa agora, com relação ao número 5. Então, o que acontece aqui? Eu vou ter as 4 casinhas de possibilidades. Aqui, eu tenho milhar, dezena, centena e a unidade só pode ser o número 5. Para que ele seja íntimo, para que ele seja íntimo, não é? Todos eles. Então, eu só tenho uma possibilidade. Para o número 5. E no milhar, eu tenho 6 possibilidades. A dezena, 6. E na centena, 6. Também, considerando a mesma conta, né? 216, como foi feito com os demais números. Então, vejam. De númerozinho, parece. Eu vou ter 216 possibilidades com o número 1. 216 com o número 3. E 216 com o número 5. Tranquilo com o número 5, pessoal? Sim. No final, então, quantos números ímpares, né? Então, quantos números ímpares? Eu tenho 216 possibilidades terminando com o número 1, que é ímpar. Mais 216 possibilidades terminando com o número 3, que é ímpar. Mais 216 possibilidades terminando com o número 5, que também é ímpar. Portanto, pessoal, 648 números ímpares são possíveis de ser formados por aqueles 6 algarismos, né? Que foram colocados para nós. O algarismo 1, 2, 3, 5, 6. Aliás, 1, 2, 3, 5, 6 e 8. Isso mesmo. Tudo bem aqui, galera? Sim. Agora ele pergunta aqui, no item D, quantos números ímpares e 4 algarismos distintos podem ser formados? 4 algarismos distintos e agora os algarismos não podem se repetir, né? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui embaixo. O que acontece, pessoal? Nós vamos aqui, vamos contar, né? Quantos números com 4 algarismos distintos vão ser melhor em mim. E aí, vamos lá. Entender? Eu tenho que formar um numerozinho para entre algarismos distintos. Vou contar aqui. As minhas 4 casinhas. E aí, vejam aqui. Eu tenho a casinha do milhar. Tenho a casinha da centena. Da dezena. E, de novo, ele tem que ser ímpar. Então, vou pegar o primeiro para o número 1. Então, aqui no meu algarismo da unidade, só pode terminar com 1. Uma possibilidade a pés. E as demais, eu vou precisar contar aqui. Milhar, centena e dezena. Mas vejam, quantas possibilidades eu teria no milhar? 5. 5. Por que 1 ser 5 agora? Porque eu já usei o número 1 aqui. E não pode aparecer aqui na casa do milhar. Os algarismos agora têm que ser distintos. Eles não podem se repetir. E para a centena 4, para a dezena 3, e o número 1, que é o único que pode aparecer nesse primeiro calo. Então, eu faço 5 vezes 4, vezes 3, vezes 1. E vamos obter 60. Então, 60 com o número 1. Primeiro ímpar. Eu faço a mesma coisa que os outros números, pessoal. Que são determinação ímpar. Faço o mesmo, faço 5. Lá do número 3. Então, milhar, centena, dezena. E agora só pode ser o número 3, de combinação. Uma única possibilidade. E esse número 3 não pode aparecer aqui, repetir. São algarismos distintos. Então, eu tenho 5 possibilidades. Milhar, 4 na centena, 3 na dezena. E a minha conta vai ser exatamente isso mesmo. Ela vai ser 60 possibilidades. Bom, o número 3. E aí, pessoal, faço a mesma análise com relação ao último ímpar. O nosso último ímpar é o número 5. Então, milhar, centena, dezena. E só pode ser o número 5 no final. Uma única possibilidade. De umidade. E a fase alunilada tem 5 possibilidades, menos o número 1. Depois, 4 na centena. 3 na dezena. Multiplico todo 1 e também chegar em 60 possibilidades. Com o número ímpar, 5. Total de números ímpares que eu posso obter, na combinação desses 6 números distintos, né? Eles têm que ser distintos. Se não podem se repetir. Então, o sinal é de 60. Mais 60. Mais 60. Referência ao número 1, ao número 3, ao número 5. 180. Números ímpares, né? Com 4 algarismos distintos. Tranquilo aqui, Nara? Sim. Vamos para o exercício 9. Ele fala que uma caixa contém 5 bolas. 5 bolas verdes e 4 bolas amarelas. Será retirada, sem olhar, uma bola de cada vez nessa caixa. Qual é o menor número de bolas que devemos retirar para termos certeza de que ela é amarela? Meu, para você ter certeza que você vai tirar uma bola amarela, você tem que ter tirado todas as outras bolas verdes. Tá certo? Então, o número mínimo de bolas verdes, né? Que você vai ter que tirar para que você garanta, tenha certeza que vai tirar uma amarela depois, tem que ser as 5 bolas verdes. Tá certo? Então, no mínimo, você precisa tirar todas as bolas verdes, todas as 5 bolas verdes, para assegurar, no final, que você vai ter a certeza, 100% de certeza, que a próxima vai ser amarela. Concorda, pessoal? Sim. Sim. Muito bem. O exercício 10, ele fala, em um restaurante, o número de pratos, de bebidas e sobremesas é o mesmo. Sabendo que há 343 maneiras de uma pessoa fazer seu pedido escolhendo um prato, uma bebida e uma sobremesa, determina a quantidade de sobremesas nesse restaurante. Olha só, ele tem a mesma quantidade, né? De bebida, de prato e de sobremesa. Se ele está dizendo que tem 343 maneiras diferentes de fazer o seu pedido, escolhendo cada um dos itens, quer dizer, então, que eu tenho uma combinação de 3 itens. E nessa combinação de 3 itens, então, nós podemos escrever aqui, deixa eu pôr aqui na mãozinha, uma expressão para determinar quantas sobremesas, quantos pratos e quantas bebidas nós temos. sabendo que a quantidade dessas sobremesas é a mesma, não? Então, é um exercício que fizeste. Vamos aqui construir as nossas casinhas, 3 casinhas, onde cada casinha representa um prato, a bebida, e a sobremesa, a peça. As quantidades no cardápio de prato, bebida e sobremesa são as mesmas. Poderia ser 10, 10, 10, poderia ser 20, 20, 20. Mas eu disse que esse restaurante ele tem 343 maneiras diferentes de servir. Então, a multiplicação dessas quantidades vai dar 343. Ou seja, se eu tiver um número de pratos que é igual a X, é igual ao número de bebidas também em X, que é igual também ao número de sobremesas X. Então, essas combinações possíveis serão 343. diferentes combinações. Significa que X vezes X vezes X é igual a 343. O que significa que X ao número é igual a 343. Para descobrir o valor de X, nós tiramos a raiz cúbica. X vai ser igual a raiz cúbica de 343. Tudo bem? Está aqui, pessoal? E quanto é a raiz cúbica de 343? que número que vezes ele mesmo 3 vezes dá 343? X é igual a 7. Por quê? 7 vezes 7 vezes 7 é igual a 343. Então, pessoal, eu tenho 7 pratos, 7 bebidas e 7 sobremesas no cardápio desse restaurante. Tudo bem aqui, galera? Sim. Alguma dúvida? Vamos voltar lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. essa máquina aqui é lenta, rapaz. Você clica aqui e o negócio demora um século para poder abrir. Dá para enxergar aí, pessoal? Prostilinha? Sim. Deixa eu colocar o fone agora porque fica muito baixo e eu não consigo ouvir vocês direito. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui o fonezinho. Coloca em umas orelhas, coloca na outra as orelhas. Está chiando para caramba. Pessoal, vamos lá então adiante aqui. Cálculo de probabilidade. Então, a probabilidade ela sempre será uma razão, uma fração onde você tem eventos, número de eventos desejados, número de eventos que te interessam, dividido pelo número de eventos possíveis. Então, ele coloca aqui a primeira situação, né? Coincidência inédita na Mega Sena provoca dúvidas nas redes sociais. Matemáticos explicam. Os números sorteados no último concurso da Mega Sena geraram teorias da conspiração em função de uma semelhança entre eles. Todos fazem parte de uma mesma dezena, a 50. Foi a primeira vez que isso aconteceu, o que deu margem para teorias a respeito da loteria. Nas redes sociais, algumas pessoas chegaram a classificar o sorteio como fraude, roubo e até viram o fato como sinal de corrupção. Mas era possível que as bolas escolhidas fossem 50, 51, 56, 57, 58 e 59, como aconteceu no sábado 23 de junho de 2018. As 60 dezenas da Mega Sena geram mais de 50 milhões de possibilidades. São precisamente 50 milhões, 63 mil e 860 combinações possíveis. Delas, apenas uma garante o prêmio no concurso. Existe uma diferença entre o improvável e o impossível, pontua o professor Waldeck Schusser, chefe do Departamento de Matemática da Universidade Federal de São Carlos. Essa sequência de números não é improvável nem impossível, segundo o matemático. Só seria impossível sair esses números se 50, 51, 56, 57, 58 nem 59 estivessem entre as dezenas possíveis de serem sorteadas. Todas as combinações têm a mesma probabilidade, pontua Schusser. que atribuiu à estranheza de alguns sobre o concurso a falta de conhecimento de algumas pessoas sobre teorias da probabilidade. Então, vejam, pessoal, de acordo com o texto, ele informa que nós temos 50 milhões, 63 mil e 860 maneiras de escolher seis dezenas para uma aposta no jogo da Mega Sena. Então, se você faz uma única aposta de seis números, você vai ter uma chance em 50 milhões, 63 mil e 860 de ganhar. Se está fazendo uma única aposta de seis números, a probabilidade de você ganhar, então, vai ser de uma combinação em meio a essas mais de 50 milhões. Por isso que nós definimos, então, nesse plano de fundo da loteria, nessa introdução, que a probabilidade sempre vai representar o quê? Ela representa, vamos dizer assim, um evento que te dá resultado favorável dividido por um número de eventos possíveis. Então, a definição de probabilidade é exatamente essa. A probabilidade de um evento sempre será igual ao número de resultados favoráveis dividido pelo número de resultados possíveis. é exatamente o que acontece aí na Mega Sena. O resultado favorável de uma aposta que você tem, um. Os resultados possíveis de combinações que eu tenho na Mega Sena, 50 milhões. Se você fizer essa divisão de um por 50 milhões, você vai perceber que vai dar um número ali que vai ser assustador, assim, vamos dizer. Você tem, então, dividindo um por 50 milhões e 63 mil, 0,000002 que corresponde em porcentagem a 0,000002%. Então, vejam, pessoal, quando você trabalha com probabilidade, você tem, então, que analisar a ocorrência de um evento dentro de todas as possibilidades de ocorrência e você pode registrar isso na forma fracionária, na forma decimal ou mesmo na forma de porcentagem. Então, se você trabalhar com a forma percentual, a forma fracionária e a forma decimal, você sempre vai obter números que vão variar entre 0 e 1 e na forma percentual, você vai ter números que vão variar entre 0% e 100%. Quando você tem experimentos chamados aleatórios, o experimento aleatório é aquele onde você não tem nenhum tipo de controle, você não tem nenhum tipo de situação que você possa determinar algum tipo de regra. então, eventos aleatórios, experimentos aleatórios podem acontecer ao acaso, a escolha ou a determinação de qualquer tipo de evento. Nesse tipo de experimento aleatório, o que nós chamamos de espaço amostral, esse espaço amostral representa os eventos que têm todos eles probabilidade de ocorrer. Então, nós chamamos espaço amostral equiprovável. Todos, todas as possibilidades que você tem de ocorrência fazem parte desse espaço amostral equiprovável. Eles têm a mesma probabilidade de ocorrer. Na situação que nós vimos aí da nossa mega cena, esse espaço amostral tem 50 milhões 63.860 elementos, que correspondem então ao número total de apostas que podem ser feitas com seis dezenas. Então, podemos dizer que nós temos 50 milhões 63.860 resultados possíveis. E aí, nós podemos fazer a nossa conta da probabilidade. Posso colocar na forma fracionária 1 sobre 50 milhões 63.860. posso colocar na forma decimal dividindo 1 por 50 milhões então vai dar esse número decimal e posso colocar na forma percentual multiplico esse número decimal por 100 e obtenho então 0,0000002 por cento. A sua probabilidade de ganhar o prêmio então em porcentagem é muito pequena. Até aqui tudo bem pessoal? Bom, muito bem vamos ver a situação a seguir que ele apresenta aqui. Alana, Lélia, Michele, Simone, Eduardo e Matheus participam das aulas de música no colégio em que estudam e estão se preparando para um evento. Contudo, será sorteada apenas uma dupla formada por uma menina e um menino para se apresentar no dia da estreia. De quantas e quais maneiras podem ser sorteados uma menina e um menino dessa escola para formar a dupla que se apresentará na estreia. Então, vejam, pessoal, como que isso vai funcionar? Eu tenho uma dupla que vai ser formada de dois, eu tenho lá quatro alunos que podem participar desse sorteio e eles vão então se combinar em dupla. Então, se nós pensarmos naquelas casinhas de possibilidades, eu tenho então quatro alunos e eles vão formar grupos de dois. Então, eu multiplico quatro vezes dois. Eu tenho oito maneiras de formar a dupla, seja essa dupla com menina e um menino. Até aqui tudo bem, pessoal? Essas duplas poderiam ser alguém então, pessoal. Podia ser Alana e Eduardo, poderia ser Alana e Matheus, Lélia e Eduardo, Lélia e Matheus, Michele e Eduardo, Michele e Matheus, Simone e Eduardo, Simone e Matheus. Tranquilo? Sim. Qual a chance que cada dupla tem de ser sorteada? Agora, nós vamos calcular a probabilidade. Quais são os resultados favoráveis? Um, porque é uma das duplas que vai ser sorteada. Quais são os eventos possíveis? Oito, tem oito combinações. Então, nós vamos dividir um por oito e vamos obter 0,125 que corresponde a 12,5%. Está certo? Qualquer uma das duplas, qualquer uma delas, das oito, vai ter a mesma probabilidade de ser sorteada, 12,5%. Aí, ele pede para a gente somar, some, todas as chances que cada dupla tem de ser sorteada. Quanto vale essa soma? E vocês já perceberam intuitivamente que vai dar 100%. Se você somar um oitavo e eu tenho oito duplas, eu vou somar um oitavo, mais um oitavo, mais um oitavo, oito vezes, isso vai dar oito oitavos, que é a mesma coisa que um. Se você somar as probabilidades na forma decimal, você vai somar 0,125 oito vezes, e isso vai dar um. E se você somar na forma percentual, você vai somar 12,5%, para as oito duplas, e também chega aqui em 100%. Está certo? aqui tudo bem, galera? Sim. Aí você percebeu então que essas ocorrências de eventos, você tem então o seu elemento, o seu evento favorável, ele está dentro, se você somar todos os eventos que você pode ter, você vai estar criando o conjunto que é chamado de espaço amostral. Esse espaço amostral ele representa o conjunto de todos os resultados possíveis num experimento aleatório, veja que um sorteio é um evento aleatório, um experimento aleatório. Então está aqui, pessoal, a soma das probabilidades de ocorrer todos os eventos do espaço amostral é igual a 1 ou na forma percentual igual a 100%. Tudo bem, pessoal? Retomando a atividade do sorteio, ele pergunta, qual a probabilidade de Alana fazer parte da dupla sorteada? Então vejam, das oito duplas possíveis, você percebeu que a Alana entra numa primeira dupla com o Eduardo e entra numa segunda dupla com o Matheus. Então ela tem dois eventos favoráveis num total de oito eventos possíveis. Então a probabilidade da Alana ser sorteada será de dois eventos favoráveis em oito possíveis, ou seja, um quarto, reduzindo essa fração a sua forma irredutível, um quarto é a mesma coisa que 0,25, multiplicando por 100, 25%. Então vamos ver agora qual é a probabilidade de que ela não faça parte da dupla sorteada. Então vejam, pessoal, quais são os outros eventos em que a Alana não faz parte da dupla? Pode ser um evento que sorteia a Lélia e o Eduardo, pode ser um evento que sorteia Lélia e Mateus, Michele e Eduardo, Michele e Mateus, Simone e Eduardo, Simone e Mateus. Então nós temos seis resultados, seis eventos, onde a Alana não faz parte dos oito possíveis. A probabilidade então será de seis dividido por oito, seis oitavos, reduzindo a fração, simplificando, para sua forma irredutível, três quartos, dividindo três por quatro é a mesma coisa que zero setenta e cinco ou setenta e cinco por cento. Então vocês podem ver que a soma da probabilidade da Alana fazer parte da dupla sorteada com dela, fazer parte ou não da dupla, você vai obter cem por cento, na forma percentual. Então a probabilidade da Alana fazer parte da dupla dois oitavos de não fazer parte da dupla seis oitavos e a soma dessas probabilidades então oito oitavos que vai ser igual a um. Bastaria também você fazer a seguinte análise, bastaria você subtrair de cem por cento a probabilidade que você quer. Então vejam, sem precisar fazer muitos cálculos, se você tem a probabilidade de que ela faça parte da dupla dois oitavos do total você subtrai então de cem por cento de um dois oitavos os seis oitavos que vão dar de resultado representa justamente a probabilidade de ela não fazer parte da dupla. Tudo bem até aqui, turma? sim Galera, eu vou dar um intervalinho para vocês tomarem uma aguinha e daqui a pouco a gente volta para prosseguir aqui nesse assunto, tudo bem? Sim Então beleza, pessoal, daqui a uns dez minutinhos a gente já está de volta. Obrigada. 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 E aí, galera, estamos de volta? Sim Vocês estão me ouvindo, mas não estão me vendo Deve ter travado aqui O vidro não está funcionando Deixa eu sair e voltar aqui Que eu já arrumo, espera um pouquinho Deixa eu sair e voltar aqui Deixa eu sair e voltar aqui Dá para enviar aí, galera? Sim Então nós estamos aqui Vendo a questão lá da Alana, né? Voltando lá naquela situação Eu vou aqui compartilhar a telinha com vocês Nós vimos, então, de que naquela situação Onde nós tínhamos... Cadê? Deixa eu colocar aqui... Aqui Nós tínhamos lá os nossos alunos, né? Os quatro alunos E nós queríamos fazer o sorteio, então, de um casal Para fazer o sorteio desse casal Nós vimos as combinações possíveis, né? Então, de quatro alunos, quatro possibilidades A formação tem que ser um casal, né? Com dois alunos, né? Duas vezes quatro Oito combinações possíveis E lá no caso da... Da Alana Vimos que a possibilidade dela ser sorteada A dupla, né? E ela possa fazer parte Tanto ela com o Eduardo E tanto ela com o Matheus É uma probabilidade, então De dois eventos possíveis, né? Em oito Dois eventos favoráveis Em oito eventos possíveis Ou seja, um quarto 0,25 Ou 25% A probabilidade dela não ser sorteada Não fazer parte da dupla sorteada Nós vimos que ela não aparece em seis duplas, né? Das oito possíveis Significa, então, que essa probabilidade É de seis oitavos, né? Seis eventos que ela não faz parte Em oito possíveis Ou seja, três quartos 0,75 Ou 75% Vejam, pessoal Se nós fizermos aí Deixa eu tirar o compartilhamento aqui Pra mostrar aqui na lousa pra vocês, né? Deixa eu só tirar o compartilhamento Aí Beleza Deixa eu colocar aqui na postulinha de novo Pra eu poder ver a situação Tá pra ver a luzinha aí, pessoal? Sim Então No caso da Alana Nós temos qual situação, né? Pra ela fazer parte de uma das duplas Essa probabilidade Eu vou chamar de P E vou colocar aqui parênteses Esse A De Alana A probabilidade com que a Alana Passa parte, né? Da noção dupla sorteada Nós vimos, então Que é de dois Coitados E qual seria a probabilidade Da Alana Não fazer parte Ou seja Vou colocar um risquinho aqui em cima Que é a probabilidade De que ela não faça parte da luta Pra diferenciar os dois Nós vimos que Eu tenho seis duplas De oito possíveis Então percebam, pessoal Que se eu somar A probabilidade do evento Da Alana Fazer parte da dupla Mais A possibilidade A probabilidade Da Alana Não fazer parte da dupla Isso vai ser igual a Dois oitados Mais Seis oitados Ou seja Isso vai ser igual a Doito Oitados E a mesma coisa Que o Ou 100% Essa, então É uma definição importante Para o nosso cálculo De probabilidades Por que ela é importante? Porque se você pegar A probabilidade De um evento Se ele se viria De um evento De ocorrer E somar Com a probabilidade Desse evento De não ocorrer Eu coloco um traço Em cima A soma Dessas duas probabilidades Sempre será igual A 100% Ou 1 Tranquilo, pessoal? Sim Isso é Bastante útil Para nós Fazer alguns cálculos De probabilidade Quando nós Temos diferentes eventos A ser analisados Então A probabilidade De um evento Ocorrer Se ela tiver Um determinado valor A probabilidade De não ocorrer Vai ser 100% Menos Aquele Valor Da probabilidade Que ocorra Então a soma Das probabilidades De ocorrer O evento E de não Ocorrer O evento É igual a 1 É igual a 100% Deixa eu compartilhar Aqui de novo Com vocês Olá Dá para ver Essa linha aí, pessoal? Sim Então, olha só Conclusão que nós chegamos Se você considerar Um evento A De um espaço amostral Você vai chamar A probabilidade De ocorrer Esse evento A De P Parênteses A Probabilidade de A E a probabilidade Desse evento A Não ocorrer Você vai chamar Esse evento De A Com uma barra Em cima E a probabilidade De ele não ocorrer É P Entre parênteses O A Com a barra Com a barra em cima Você tem, então Que a probabilidade Do evento A Ocorrer Mais a probabilidade De ele não ocorrer Isso vai ser igual a 1 Você pode rearranjar Essa relação Escrevendo também assim A probabilidade De um evento A não ocorrer Vai ser igual a 1 Menos a probabilidade De ele ocorrer Tá certo, galera? Sim Dúvidas aqui? Não Vamos ver aqui Uma situação No lançamento De um dado Honesto Ou seja Um dado Em que todas as faces Têm a mesma chance De ocorrer O dado Tem 6 faces Cada face Tem um número Que vai de 1 a 6 Então vamos lá No item A Quantos E quais são Os resultados Possíveis Desse lançamento Ou seja Os elementos Do espaço amostral Ora Temos 6 6 resultados Possíveis 1 2 3 4 5 E 6 No item B Quantos são Os números Múltiplos de 3 Escreva-os Os múltiplos de 3 Serão aqueles Que Contém O próprio Número 3 E alguém Que Se eu for Multiplicando Esse 3 Ou se eu pegar Esse número E dividir por 3 Significa que Esse número É divisível Por 3 Dentre eles Então Os múltiplos de 3 São dois números O número 3 E o número 6 Qual a probabilidade De sair Um número Múltiplo De 3 Então nós temos Dois Eventos Favoráveis Dois números O número 3 E o número 6 De 6 Eventos Possíveis Então Nós temos Uma probabilidade De 2 Sextos Nós vamos Então simplificar Essa fração Para 1 terço Dividindo 1 por 3 0,33 E em Percentagem 33% Vamos arredondar Para Os números Seriam 0,33333 Uma dízima periódica Mas a gente arredonda Então De 33,3 Para 33% E qual é A probabilidade De sair Um número Que não É múltiplo De 3 Então Nós utilizamos Aquele princípio A probabilidade Do evento Ocorrer Mais a probabilidade Do evento Não ocorrer Tem que ser Igual a 100% E nós já percebemos Que os eventos Que não são Favoráveis Nesse caso Um número Que não é Múltiplo De 3 São os números 1, 2, 4 E 5 São 4 números Então Eu tenho 4 eventos Dos 6 possíveis Essa probabilidade De 2 terços Simplificando A fração Dividindo 2 Por 3 Eu obtenho 0,66 Que corresponde Então A 66% Aproximadamente Porque aí Gera também Uma dízima periódica Nós vamos Arredondar 66,6 Para 66% Reparem Então Que se eu somar A probabilidade Do evento Não ocorrer 66,6 Com a probabilidade Do evento Ocorrer 33,3 Eu chego Eu chego Em 100% Tudo bem Galera? Sim Alguma dúvida Até aqui? Não Olha só Temos atividades Agora Para vocês Se divertirem Enquanto Eu vou Acompanhá-los Aqui Então Tem aí Na página 59 Temos aí A página 60 Temos aí A página 61 Temos a página 62 E aqui Tem-se Organize as ideias Também na página 62 Para fechar Esse assunto Vamos começar A fazer isso Agora Eu vou Acompanhar Qualquer dúvida Qualquer dificuldade Me dá um toque Aqui Terminando É tirar a fotinha E mandar lá Na atividade No Positivo On Como nós já fazemos Tudo bem, galera? Sim Mãos à obra Então, moçada Vamos trabalhar Acompanhá-los Obrigado. 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 Tudo certo aí, galera? Alguma dificuldade? Não. Ok. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto